Da última vez que eu estive aqui convosco, nós tivemos a ver a parábola da figueira estéril em Lucas 13. E aquilo que vimos de uma forma resumida foi que há muito trabalho que tem que ser feito para que uma árvore que ainda não deu fruto possa dar fruto. Há muito trabalho e esse trabalho não só é grande, como também é arriscado. Pode ser doloroso para quem recebe, agora fazendo a analogia das árvores para nós, não é? Pode ser doloroso para quem está a receber esse trabalho, mas ao mesmo tempo nós vimos que o agricultor que faz esse trabalho também é doloroso para ele, nas costas, nas mãos, pode-se cortar, é arriscado também para ele, mas ele está sempre perto. O que ele está a fazer na árvore obriga a que ele esteja sempre perto. Então, quando Deus está a trabalhar em nós, nós podemos ter a certeza que ele está sempre perto de nós. O apóstolo Teto costuma dizer que ele está mais perto do que a nossa própria pele. É o nosso amigo que está mais chegado a nós do que a nossa própria pele. E já ouvimos aqui hoje, Deus ama-te, Deus sempre te amou. Desde o momento em que foste, antes de seres criado, antes do mundo te ver, já Deus te amava, ele sempre te amou. E mesmo, queria só, a Sara falou nisso, mas eu queria só reforçar, mesmo quando a tua consciência te acusa, Deus não te acusa. Ele não traz condenação, ele traz convicção. Precisas de mudar, precisas de fazer alguma coisa. Existe uma área que tem que ser trabalhada na tua vida, mas Deus não te traz condenação. Amém? Obrigada por esses dois, amém, obrigada! Amém, obrigado, Raul! Ainda, hoje, Deus diz a cada um de nós, tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada, e eu tenho muito prazer em ti. E não é muito hábito meu contar histórias, mas hoje, até avisei os meus filhos, hoje vou falar de vocês, os dois. Agora vou começar por falar no mais velho. Meu filho mais velho, toda a gravidez foi atribulada desde uma altura em que os médicos queriam provocar o aborto e mais uma série de coisas, e portanto foi uma gravidez. Ele foi planeado, foi desejado, fizemos, orámos, fizemos análises, ter a certeza que estava tudo bem, não sei o quê, e a meio da gravidez, ainda não, era a meio, no final do primeiro trimestre já havia ali umas coisas e os médicos queriam fazer umas coisas e foi assim até ao fim da gravidez. Mas a verdade é que o miúdo nasceu, nasceu de cesariana, estava lindo quando nasceu, e quando eu saí do recobro e fui para cima para o quarto, trouxeram-me e eles estavam a dormir, pareciam um anjinho. Lindo, estão a ver um bebê grande, já parecia um bebê de um mês, a dormir parecia um anjinho, e eu disse, deixa lá ver o que é que ele faz, que é para ver se eu gosto dele ou não. Deixa lá ver o que é que ele diz, como é que ele se comporta para ver se o ama ou não. Ele nem sequer tinha olhado para mim, não tinha nunca sorrido para mim, nunca tinha dito o seu primeiro mamã, não tinha feito nada disso e no entanto eu olhava para ele e chorava de gratidão e de alegria e abençoei-o logo ali quando me trouxeram e dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Verdade? Alguém que seja pai e mãe aqui, que se possa relacionar com essa história, tenho muito prazer. Não é o que ele diz, ele ou ela, não é o que ele faz, não é como se comporta, é porque é, é. Ele simplesmente, ele estava a dormir, não tinha acontecido nada, mas simplesmente por existir. Então, será assim tão difícil nós imaginarmos que Deus tem esse comportamento também connosco? Independentemente do que nós fazemos ou não fazemos, do que nós dizemos ou não dizemos, mas simplesmente porque existimos, ele ama-nos e tem muito prazer em nós? Será assim tão difícil nós imaginarmos isso? Ah, mas tu não sabes o que eu já fiz, e tu não sabes o que eu já fiz antes de aceitar Jesus? E eu aceitei Jesus já como adulta, e olha para mim aqui, eu costumo dizer, eu sou a mais, era a mais difícil, eu já era adulta quando aceitei Jesus, e olha para mim hoje, é dom de Deus, a minha vida, eu não estou aqui por meu mérito, é dom de Deus. Isso é o que era a mais difícil, eu estou aqui, então aqueles por quem nós estamos a orar por salvação, vai acontecer, vai acontecer, porquê? Por causa do amor de Deus. A palavra de Deus diz que ele nos atrai com cordões humanos, ele nos atrai com cordões de amor. Não é com vinagres que se apanham moscas, a gente sabe, é um ditado muito antigo, e ele atrai-nos com cordões de amor. Ainda hoje atrai cada um de nós para cada vez mais virmos para perto dele, e faz exatamente a mesma coisa com aqueles que ainda não sabem que Deus os ama, porque Deus já os ama. Amém? Aleluia! Então, eu só queria, quando Davi nasceu, eu só queria que ele estivesse ao pé de mim, ainda hoje, eu acho que eles estão bem aí ao pé de nós, não é? O pai, nós achamos que eles estão bem aí ao pé de nós, então, e Deus não acha a mesma coisa? Tu estás bem aí aqui ao pé de mim, filho? E é assim que ele nos atrai. Então, eu já tinha muito amor por ele, e muito prazer dele, e ainda hoje, filhos, adolescentes, jovens, eu olho para os meus filhos e sorrio, quem não? Então, e Deus não faz a mesma coisa connosco? E Deus não olha para nós e não sorri? Sim, eu penso muitas vezes naquela história, quando Deus dizia ao diabo, vês o meu servo Jó, vês o meu servo Jó, é que não há ninguém como ele. Estamos a falar de antiga aliança, estamos a falar de antigo testamento. Quanto mais agora que nós temos o Espírito de Deus em nós, Deus dizia, até para os anjos, estão a ver aquele meu filho? Estão a ver aquela minha filha? Oh pá, que espetáculo! Será assim tão difícil de imaginar? Porque nós muitas vezes olhamos ao espelho e não é assim que nos vemos, não é? E aquela coisa que o pastor João muitas vezes diz, que ele próprio olha-se ao espelho e diz, tu és amado, tu és valoroso. É preciso nós lembrarmos, é preciso nós lembrarmos frequentemente do valor que temos, porque quando nós olhamos ao espelho achamos que não é bem assim, achamos que... E depois ouvimos as vozes do mundo e ainda mais nos convencemos que não é assim. Mas como a Tereza, a pastora Tereza estava a dizer, nós temos que ver como Deus vê. Então, permitam-nos que Deus coloque em nós esta imagem para que nós possamos ver através dos olhos dele e possamos ver como ele vê. Então, eu, nesta fase, estou a aprender a ser uma criancinha de colo. E eu sei que, filhos de Deus, somos filhos adultos, temos que saber o que é que estamos a fazer. Nesta fase, Deus está-me a levar a aprender a ser uma criancinha de colo no colo do seu papá, papá celestial. O que é que uma criança pequena faz? E graças a Deus, temos tantas aqui agora. Eu amo a tua filha, adoro, quando ela... Adoro só a Deus, mas amo quando ela vem aqui pegar na mão e está aqui no tempo de louvor. Outras, há crianças que estão aqui a dançar, que estão... Ai, elas sabem que estão a louvar a Deus, elas sabem. Algumas sabem, há outras que, se calhar, estão a fazer por instinto. Mas, de facto, uma criança pequena imita o seu pai, a sua mãe, os seus adultos, por alguma razão. Eles gostam de vestir as roupas dos pais e das mães, as crianças, as miúdas gostam de calçar os sapatos de salto alto da mãe, não é? O batom e outra coisa do género. Imitam aquilo que está de fora, mas, na prática, também estão a ver os comportamentos e também estão a imitá-los. E é nessa fase também que eu estou a ser uma criança pequena, a imitar o comportamento do meu papá celestial. E estou a aprender a reinar em vida com ele, a partir do seu colo. E gostava de vos desafiar, convidar, incitar a fazerem o mesmo. Ó papá, como é que é viver a vida a partir do teu colo? Porque ele é o nosso papá e ele ama-nos e ele acha que nós estamos bem ao pé dele. Então, eu quero estar perto dele, mais perto dele, que o seu colo provavelmente não existe. Então, vamos aprender mais e vamos deixar mais os comportamentos de Deus moldarem-nos do que sermos estes filhos adultos que sabem exatamente o que é que estão a fazer. Eu estava a pensar em alguns exemplos da Bíblia. Será que Abraão sabia exatamente o que é que estava a fazer quando saiu de Ur dos Caldeus? Ou estava simplesmente a responder à voz de Deus no seu coração que lhe dizia, sai da tua terra e da tua parentela? Será que ele tinha tudo planeado e tudo organizado e agora vou para aqui, vou fazer aqui? Ou simplesmente ele estava a deixar que Deus o fosse guiando à medida que lhe ia falando ao seu coração e lhe ia respondendo? Ou será que Moisés sabia exatamente o que é que estava a fazer quando levantou o bastão para que o Mar Vermelho fosse aberto e o povo passar por lá? Ou tantas outras coisas, tantos outros milagres que nós vemos na nossa Bíblia, no tempo de Moisés acontecerem, será que ele sabia exatamente o que é que estava a fazer? Houve uma vez que ele sabia exatamente o que é que estava a se fazer. Foi quando Deus lhe disse, fala à rocha, e ele em vez de falar, bateu-lhe. Aí sabia o que é que estava a fazer, armou-se em esperto. E olha, armar-se em esperto saiu-lhe caro. Verdade? Então, esta coisa de nós estarmos no controlo, às vezes o controlo é para ser cedido. Como é que o pastor João diz? Deus é quem manda, mas o controlo realmente é nosso. Mas é a nossa decisão se deixamos Deus tomar o controlo e se fazermos algo, mesmo que não nos faça muito sentido, mas é a voz dele que está a falar ao nosso coração e que nos está a impelir por fazermos alguma coisa. A decisão é nossa. Podemos estar quietos e não fazer nada. Podemos estar quietos e seguir exatamente o plano que está traçado por nós, claro, humanamente. Mas se nós seguimos os planos humanos, tudo o que vai acontecer são resultados humanos. E nós não nos queremos ficar pelo humano, nós não nos queremos ficar pelo natural. Nós temos um pai que é sobrenatural e nós procuramos o sobrenatural. Verdade? Amém? Então, se nós queremos o sobrenatural, nós temos que nos deixar guiar pelo sobrenatural. E de vez em quando temos mesmo que aprender a ceder o controlo. De vez em quando, não estou a dizer sempre, mas é sempre. Mas temos que aprender a ceder o controlo para o nosso Pai Celestial. Outra pergunta. Dito Pentecostes, estão 120 bêbados da presença de Deus, do Espírito Santo, a falarem em línguas, 30 por uma linha, e está ali uma multidão completamente embasbacada com tudo o que está a acontecer. E Pedro endereça à multidão e começa a falar, Carverões, irmãos, acham que ele tinha o discurso completamente planeado e preparado só para o caso de um dia acontecer alguma coisa parecida com esta? Não, por não. Então, como é que ele faz um discurso daqueles? Porque ele abriu a boca e deixou o Espírito Santo falar através dele. Quando é que foi a última vez que nós fizemos uma coisa dessas? Quando é que foi a última vez que nós deixámos o Espírito Santo falar através de nós? Sem queremos meter uma pitada nossa. Sem queremos dar o nosso cunho pessoal. Sem dizer, ok, esta parte eu digo, esta parte não digo, esta parte eu faço, esta parte não faço, porque isto depois vai parecer mal e eu vou parecer que estou aqui a fazer alguma palhaçada. Mas quando é que foi a última vez? deixemos de nos armarem espertos, deixemos de achar que nós é que sabemos, porque nós não sabemos. O Espírito Santo é que sabe. Deixa-me lá fazer-vos uma pergunta. Quem é que aqui sabe nadar? Graças a Deus. Muita gente sabe nadar. E quem é que aqui sabe boiar? Ou pelo menos conhece a mecânica de como é que se boia? Não há muito para saber, não é? A gente deita-se para trás. É que para nadar nós temos que saber. Tem técnica, não é? Respira e tal. Mexe os braços, mexe as pernas, sincronizado. Tem que saber alguma coisinha, não é? Para boiar, tudo o que nós precisamos é fé. É fé natural, mas é fé na mesma. Porque nós deitamos-nos para trás e temos fé que a água nos vai suster e que a gente não vai ao fundo e que não vamos bater numa rocha ou qualquer coisa que esteja lá no chão, não é? Nós temos a fé. Senhor, agora deite-me para trás e a água suste-me e eu fico à tona de água. Verdade? Então aquilo que muitas vezes Deus nos está a pedir é para lá de nadar. Muitas vezes contra a corrente. Muitas vezes estás aí a cansar-te, a cansar-te, a cansar-te e não estás a sair do mesmo sítio, ou pior. E estás cansado e estás a gastar o teu tempo, estás a gastar as tuas energias e não estás a sair do mesmo lugar. Então para lá de nadar. E tem fé que a minha corrente vai levar ao sítio que eu te tenho prometido. Simplesmente deixa-te ir. Deixa-te ir. Aleluia. Aleluia. Eu disse que vos devia falar dos meus dois filhos, agora vou falar de mais novo. Há pouco tempo, estávamos os dois a conversar e ele estava-me a falar dos pais de um amigo dele e dizia Eles são mesmo como vocês. É que eles fazem tudo pelos filhos. E eu fiquei, exatamente, o meu coração de mãe explodiu. Mas fiquei a pensar naquilo e fiquei a pensar. E quantos de nós não conhecemos Deus como um pai assim? Quantos de nós, nós precisamos de conhecer a Deus assim? É que não há nada que Deus não faça pelos seus filhos. E tu dizes, se houvesse a minha vida, sabias que não se parece nada com isso. Mas se calhar não se parece precisamente porque nós não estamos a ver e nós temos que receber isso em fé. É que não há nada que Deus não faça pelos seus filhos. Agora, há coisas que são boas para nós, há coisas que nós queremos e não são tão boas assim. Lá está, uma criança pequena, quer doces, quer isto, quer aquilo. Quem é que é o pai que diz, vá, 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 podes ir comer 50 vezes ao dia, podes ir comer chocolate. Não. O pai ou a mãe não fazemos isso. Porque não é bom para os nossos filhos. Então, Deus é a mesma coisa para connosco. Certo? Mas, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, sob o ponto de vista de Deus, isso Ele tem para nós. Isso Ele tem para nós. Então, nós precisamos de receber isso. O que é que tu tens para mim hoje, papá? O que é que tu tens para nós fazermos hoje, papá? Ah, fantástico. Não há nada que tu não faças por nós. Não há nada. Aleluia. Depois, vamos falar de outra figueira. Depois de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira a caminho de Jerusalém, nós da outra vez tínhamos visto que figueira é um simbolismo para Israel. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, no dia a seguir, os seus discípulos viram que a figueira se tinha secado. Completamente. Jesus tinha dito, não. Mais ninguém coma mais nada de ti. E no dia a seguir, os discípulos viram que ela se secou. E o que é que Jesus lhe respondeu? Vou-vos pedir. Não está aqui a Adriana? Eu tinha mandado dois versículos, mas este não está cá. Vamos ver em Marcos, no capítulo 11 e no versículo 24. O que é que Jesus responde aos seus discípulos? Ah, não está, mas a Adriana é fantástica e super eficiente. Diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, pedirdes o quê? Orando. Pedirdes, orando. A gente, muitas vezes referimos a este versículo, não é? Tudo aquilo que eu pedir, Deus vai-me dar. Tudo aquilo que eu pedir, Deus vai-me dar. Oh Deus, quero um chupa-chupa. Oh Deus, quero um chocolate. Oh Deus, quero não sei o quê. Oh Deus. Não. Pedirdes, orando. E nós, muitas vezes, confundimos oração com falar para Deus. Oh Deus, isto e aquilo, e aquilo, e te abençoa, e faz. De amanhã, vou-me deitar. Ou de manhã, não é? Abençoa o meu dia, tchau. Isto não é nada. Muitos de nós aprendemos, orar é falar com Deus. Com, falar com, não é falar para. Eu falo, ele fala, eu ouço, eu respondo, ele ouve, ele responde. É um relacionamento. A oração é a base de todo o relacionamento que nós temos com Deus. Relacionamento. Então, quando nós temos um relacionamento, o Zé e eu temos um relacionamento, se eu chegar ao pé dele e pedir, todas as mulheres, se calhar, pedem isto, coça-me aqui as costas um bocadinho. E eu, anda a seca, agora tenho que coçar as costas. Mas coça. Ou ele diz, vê lá se eu tenho aqui alguma coisa. Eu, agora tenho que parar tudo o que estou a fazer para ver se tens alguma coisa. Mas vou ver. Não é? Porquê? Porque ele está a pedir e eu o amo. Porque nós temos um relacionamento. Agora imaginem que eu só falava com ele dez minutos por dia. E era, oh Zé, preciso disto e preciso daquilo, e preciso lista de compras, não é? Preciso disto e preciso daquilo, e preciso da conta, e abençoe, e faz. E Deus, e Deus, e Deus, perdão, o Zé dizia, epá, olha, quando quiseres falar comigo a sério, a gente fala, mas até lá deixa de estar. Não é? Então, é mesmo importante nós desenvolvermos este relacionamento com Deus. Claro que a base é a oração, mas não é falar para Deus, é falar com Deus. O que é que tu tens para mim hoje? Houve um tempo muito grande na minha vida que eu chegava ao pé dele e dizia, Fala, Senhor, a tua serva escuta. Até ele me ter dito, mas tu ainda és serva ou já és filha? Ah, sim. Então, fala a Deus, a tua filha escuta. E ele, ah, então agora nós podemos falar. Nós agora podemos conversar. E eu ia para um sítio escuro, simplesmente para ouvir a Deus. E eu ouvia primeiro, e depois então falava. E eu tenho a certeza que Jesus, em forma humana, chegasse aqui, hoje é esta sala. Nós não íamos, olha, Jesus, isto e aquilo. Se calhar íamos ficar, o primeiro momento era da adoração, e íamos ficar a ouvir o que é que ele tinha para nos dizer, antes de falarmos. Então, porquê é que não fazemos isso na nossa vida de adoração também? Em vez de desfiarmos uma lista de compras? Aleluia! Quando eu tenho esta intimidade com o meu pai, quando eu consigo, de facto, relacionar-me com ele e passar da lista de preocupações, porque todos nós temos uma lista de preocupações na vida, não é? Mas quando eu consigo passar para lá da lista de preocupações e ter este relacionamento com o meu pai, então eu começo a conhecê-lo. E assim como o meu filho, porque me conhece e conhece o pai, é capaz de dizer, vocês fazem tudo por nós, eu também sou capaz de dizer por Deus, ou de Deus, como o meu pai, ele faz tudo por mim. Ele é o meu papai, ele faz tudo por mim. Amém? Amém? Então, se ele faz tudo por mim, e faz tudo para o meu bem, e não há nada que Deus faça para me castigar, mas pelo contrário, mesmo as coisas menos simpáticas que vêm à minha vida, como por exemplo, não comer todos os doces que quer comer, é uma analogia, não é? É um exemplo. Todos os doces que quer comer num dia, ele não deixa porque é para o meu bem. Então eu já sei que quando ele opera na minha vida, é para o meu bem. E quando ele permite que alguma coisa menos simpática venha à minha vida, mesmo isso é para o meu bem. Porque me vai transformar, porque vai fazer de mim uma pessoa melhor. Ou, porque eu tenho que largar alguma coisa que me tenha agarrado e que não me serve nesta estação e que me está a mandar para baixo, ou que me está a mandar para trás e que não me está a permitir avançar. Eu gosto muito do nome do projeto da Miriam. Mas que oram filhos que avançam. Não é que ficam no mesmo lugar, é que avançam. Então, Deus quer a mesma coisa de cada um de nós, que sejamos filhos que avançam. Aquilo que nós já experimentámos, aquilo que nós já conhecemos, a experiência que temos com Deus, é muito boa até agora. Mas Deus quer mais para nós. Nós queremos o sobrenatural de Deus e Ele também quer dar-nos o Seu sobrenatural. Deus tem coisas incríveis para nós vivermos. Ele tem o melhor desta terra para nós comermos, enquanto nós nos tornamos também no melhor desta terra, no melhor tesouro que esta terra tem. Quando nós nos levantamos e brilhamos com a luz de Jesus e somos uma luz para o nosso mundo. Aleluia! Amém! Eu lembro-me quando o pastor Filipe esteve aqui a última vez, ele dizia, eu não vou passar um carro veloz para a mão de um miúdo com 12 anos, porque eu sei que isso vai matá-lo. E Deus é a mesma coisa connosco. Deus quer levar-nos por um processo de amadurecimento para então depois sermos capazes de pegar nas coisas que Ele tem para filhos maduros. É que há uma diferença entre ser filho no papel e ser um filho manifesto de Deus. Um filho maduro de Deus. E Deus está a levar-nos a esta maturidade. Não individualmente, mas como comunidade, como família. Chegarmos a uma maturidade diferente. E é por isso, é assim que nós somos transformados de glória em glória. Estava à procura. De glória em glória. Somos transformados de glória em glória quando passamos por processos que normalmente não são simpáticos. Para eu não dizer que muitas vezes são dolorosos, mas que nos amadurecem na fé. Que nos amadurecem espiritualmente. Amém! Agora de repente estamos mais silenciosos. silenciosos. Mas é mesmo assim. Amadurecemos por esses processos que passamos. E da última vez nós dizíamos que no final do processo está o sucesso. E hoje eu digo-vos, no final da aprovação, vem a promoção. Promoção de glória em glória. É de cada vez que somos promovidos. é uma maior medida de glória que Deus nos dá. Ou onde nós nos... Somos colocados. Não é nos colocamos. É Deus que nos coloca. É nessa maior medida de glória que Deus nos coloca. Então, o pastor João na semana passada dizia que ninguém gosta de ser corrigido. Amém! E eu também não conheço ninguém que gosta de passar por este tipo de processo de amadurecimento e de crescimento espiritual. Mas é necessário, meus queridos. É necessário. Se nós virmos, e este sim eu acho que mandei, segundo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18, e nós já estamos a terminar. Diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma imagem. Que imagem é esta? Nós somos feitos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nada acontecer, simplesmente fica esta, teoria, não é? Nós, não é teoria, na prática é verdade, mas não é manifesto. Somos feitos à glória, à imagem e semelhança do Senhor. Fantástico. Quando é que isto se manifesta? Quando passamos pelo processo. Cada vez que passamos por um processo de amadurecimento, mais fica manifesto na nossa vida a imagem que nós refletimos do Senhor. A imagem e semelhança. e já é tempo que se manifesta em nós que nós não somos apenas filhos no papel e já é uma grande coisa porque quando nós aceitamos Jesus nós entramos logo numa medida da glória, não é? Nós somos templo do Espírito Santo. O Pai e o Filho vêm fazer em nós morada. Então já temos uma medida de glória logo ali. Ah, mas eu não sinto. Mas é verdade. É o que está escrito. O que está escrito é que é verdade. Eu não sinto isso. Podes não sentir. Mas é verdade. Agora, à medida que passamos por estes processos de amadurecimento e vamos crescendo e crescendo e crescendo em Cristo, então somos passados a medidas incrementais de glória. Somos transformados. De glória em glória. De fé em fé. Nós sabemos isso. Então, quanto mais nós revelamos a natureza, o caráter, o modo, o poder e a autoridade de Deus, mais o sobrenatural se revela na nossa vida e acontece na nossa vida. Então, se tu queres, temos que passar pelo processo. Temos que passar pela aprovação para podermos ser promovidos. Passo a passo. E isso, meus queridos, quando passamos pelo processo, quando passamos pela aprovação, é a razão para nos alegrarmos. Porque se nós não valéssemos nada, não era preciso este trabalho todo. Mas nós somos de grande valor. Amém? Todos nós somos de grande valor. Então, é por isso que Deus se dá ao trabalho de nos provar e nós devemos dar-nos esse trabalho também. Amém? E há muitas pessoas aqui que dizem Oh, eu já tenho uma licenciatura em provação, ok? Já estou a caminho de acabar o mestrado. Oh, glória! Quero dizer que o sobrenatural muitas vezes se revela na tua vida, se manifesta na tua vida, às vezes até sem tu dás por isso. Às vezes dás por isso. Às vezes não. Aleluia! Vamos ser transformados para vivemos nesta medida maior e maior e maior e maior e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Aleluia! Porque este caminho, o caminho do nosso aperfeiçoamento nunca deve parar. Quando nós dizemos Sonda-me, oh Deus! E vê se há em mim alguma coisa que não te agrade. Acham que vai parar aí? Quando a gente dá permissão a Deus para mexer, o próprio Espírito Santo muitas vezes diz Olha, agora é esta área que eu vou mexer. Às vezes não diz, às vezes sentes, às vezes simplesmente acontece, mas às vezes ele avisa-te. Olha, vou mexer nesta área, eu trajo luz para esta área. Pai, há 15 dias o Espírito Santo disse-me assim, olha, o feedback normalmente é para crescer, mesmo quando não te agrada. Lá está, ninguém gosta de ser corrigido como dizia o pastor João. Mesmo quando não te agrada. Então eu já sabia que ia levar na cabeça de alguém que estava em autoridade sobre mim. Já sabia. Mas em vez de eu ficar logo na defensiva e na retranca, vai aí Bernardo, vai aí... Não. Deixa ver o que é que vai acontecer e quando for o momento, eu própria vou procurar. Então como é que eu faço melhor? Então como é que eu faço melhor? Então, esta maneira de fazer está errada. Então como é que é a boa maneira? Com o que é que se parece o sucesso? Vamos procurar, vamos crescer. Dói? Pois, dói, mas é necessário. Eu quero ver a glória de Deus na minha vida. eu quero experimentar o sobrenatural de Deus cada vez mais e mais. Eu quero ser promovida a uma maior medida de glória. Então é necessário. Tem que passar pela dor. Tem que ser. Até o poeta dizia, não é? Quem quer passar o bojador tem que passar além da dor. Também nós. Todos nós temos um cabo bojador a passar. Todos nós temos. Então, este é o caminho de aperfeiçoamento. então, vamos ficar com esta certeza. Deus tem coisas incríveis para nós vivermos e este é o tempo. A Miriam dizia há bocadinho e é verdade, eu acredito nisso com cada fibra do meu coração. Nós estamos a entrar num tempo em que vamos viver coisas extraordinárias. Deus tem coisas extraordinárias não apenas para os nossos filhos, mas para nós enquanto famílias e uma família de famílias. Eu acredito nisso com cada fibra do meu ser. Então, vamos passar pela aprovação porque a seguir à aprovação vem a mudança e a promoção. Vamos de glória em glória. Sermos mudados, transformados e promovidos. Então, aleluia, somos transformados de glória em glória, somos promovidos a uma maior medida de glória, então abraça o processo. Quem é que quer isto? Quem é que quer isso para a sua vida? Amém, aleluia. Ó Senhor, tu estás a ver os braços no ar. Então, para terminar, vamos ler. Eu trouxe mais uma versão de 2 Coríntios, porque é a versão do livro, que diz assim, nós cristãos, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor a qual refletimos também mais fielmente. Ó glória, é isso que eu quero para a minha vida. É ser este espelho cada vez mais semelhante à imagem do Senhor a qual eu reflito cada vez mais fielmente. Não há mais separação, já não temos véu de espécie alguma. isto é mesmo bom, são mesmo boas notícias. A somar àquelas que a Miriam já trouxe aqui esta manhã e que a Sara e que a Su também falaram. São mesmo boas notícias, nós já não temos véu de espécie alguma, não temos separação nenhuma entre nós e Deus. Nenhuma. Então, não há razão, nem vivemos numa sombra como viviam os antigos na antiga aliança, não é? Nós não vivemos numa sombra, nós vivemos no real, na nova aliança. Cristo em nossos corações. Não precisamos de informação sobre o que é que é bom, o que é que é mal. Temos a verdade com quem nós nos podemos relacionar e nós próprios tornarmos-nos cada vez mais semelhantes a essa verdade. Uma expressão dessa verdade. Nós estamos num governo da graça. A presença manifesta de Deus na nossa vida e que nos transforma de dentro para fora, de dentro para fora e quando mais semelhantes então nos tornamos a eles. mais este tesouro que Deus quer colocar em nós se manifesta também na nossa vida. Aleluia! Então, sabem o que é que nós temos que fazer, não é? Temos que boiar. Temos que nos deixar ir e temos que ter fé que a água nos vai levar e que o rio de Deus nos vai levar e temos, sabem, no meio disto tudo devemos alegrar-nos, não é? Oh, estou a passar por outra aprovação para ser depois promovido e ter uma... Não! Glória a Deus! Pois, é difícil, não é? Quando estamos lá mesmo no meio do fogo é difícil a gente Oh, glória! Estou a ser queimado! Não, é difícil. É difícil. A nossa natureza humana não é muito virada para essas coisas. Mas é verdade, se nós ao fim do dia pensarmos o que é que está a acontecer, está mesmo aquilo que está em nós e que não agrada a Deus. Está a ser provado, está a ser queimado para ser purificado para nós ficarmos então cada vez mais parecidos com Ele. Então, aleluia! Está alguém aqui a passar por uma aprovação? Não, sou só eu? Ok! Então, olha Cláudia, tu que foste a única que tiveste graça de levantar a mão estás a ser promovida. Ah, Mary, também! Estamos a ser promovidas! Estamos a ser promovidos a uma maior glória. Então, agora sim, para terminar, João 11, 40, por favor. Estamos a falar das irmãs de Lázaro. Lázaro já estava morto há três ou quatro dias e elas, claro, foram ter com Jesus e disseram, se estivesse aqui isto não tinha acontecido. Estás atrasado? Quantas vezes a gente diz isso a Deus? Estás atrasado? E não era suposto isto ter acontecido. Mas Jesus, o que lhe disse foi se tu queres ver a glória de Deus e depois dele ter sido ressuscitado dos mortos, então Jesus disse eu não te disse, eu não te disse que se tu queres verás a glória de Deus. Então é isso que ele está a dizer a cada um de nós hoje. Eu não te disse, eu não te disse se tu queres verás a glória de Deus. O que é que é querer? É a gente deixar-se ir. Vou boiar neste rio. Aqui, penso que não foi na última noite de vida, foi na outra anterior. A irmã Anabela dizia, partilhava que sente que está mesmo e algo que também leu, ouviu que está mesmo a chegar o tempo em que nós somos chamados para andar mais mil covados e portanto perder o pé. Vamos perder o pé. Nós já estamos no rio de Deus, não é? E temos que avançar mais e portanto vamos perder o pé. Está mesmo na altura. Deixa-te ir. Deixa-te ir. Crê somente e verás a glória de Deus. E alegra-te porque estamos a ser promovidos. Estamos a ser promovidos. Aleluia. Aplausos.